Após contato dos moradores aqui da rua Praia do Leme, no bairro de Vilas do Atlântico, a nossa equipe veio conferir a situação de mais um caso de esgoto a céu aberto no meio da rua. Dona Rose, moradora de uma das casas da rua, conta que a água suja corre ao longo da calçada quando a fossa de um dos moradores transborda. Segundo ela, o morador fez uma ligação da fossa para o bueiro da rua. Nós moramos aqui desde 2006, mas esse problema começou em 2013 e já tivemos algumas soluções temporárias, mas o problema volta, é um problema recorrente e agora, dessa última vez, nós temos tido mais dificuldade que das outras vezes porque há pelo menos cinco ou seis meses esse esgoto está correndo agora, dessa última vez. Nós já mandamos carta para a Prefeitura, para a Secretaria de Meio Ambiente, já ligamos na ouvidoria, já registramos protocolo, eu e meus vizinhos e nós não tivemos nenhum posicionamento da Prefeitura a respeito, nem se vai fazer, nem se vai notificar a pessoa responsável por jogar o esgoto na rua, que é o que nós gostaríamos que fosse feito. A situação se agrava quando a sogra de Rose, que é cadeirante, precisa entrar ou sair, passando pelo esgoto e o levando para dentro de casa. A gente tem que passar por aquele pedaço onde o esgoto fica empoçado e quando a gente entra com o carro também, a nossa garagem é bem aqui em frente, o carro tem que passar pelo esgoto e leva o esgoto para dentro da nossa garagem. Então a casa toda fica com cheiro de esgoto, além da nossa saúde que fica prejudicada por causa do esgoto e a quantidade de moscas que estão se proliferando. É uma questão de saúde mesmo. Colabore com a LFTV, enviando fotos, vídeos e mensagens para o nosso WhatsApp pelo número 992301642.